E aí doido, que que tu fez cara? Ah mano, fala sério Júlio E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, bom pessoal, eu sou aqui com mais um vídeo, o vídeo de hoje é um daily vlog Eu poderia criar um outro canal pra postar esse tipo de conteúdo, poderia, por que que eu não crio? Porque eu não tenho paciência velho pra administrar dois canais, desculpa galera, mas eu quero muito trazer esse vídeo Eu quero trazer umas paradas diferentes da minha vida, se todos vocês apoiam assim mano, faz o seguinte, tem o botão de gostei, o botão assim pra cima Você clica lá, você vai ser feliz, eu também vou ser feliz, todo mundo vai se amar numa cama, vamos parar aí Mas se você puder me ajudar clicando no gostei, vai ser foda pra caralho, se você não for estilo, você já sabe clicar no botão de inscrever O meu dia vai ser resumido em algumas coisas, porque hoje de noite eu vou gravar aquele vídeo do palhaço, sabe o palhaço bondoso? Então, só que não vai ser, vai ser estilo aquele outro vídeo, só que vai ser um pouquinho diferente, como que vai ser? Vocês vão ver amanhã só, mano, olha isso daqui cara, tem a máscara, tá ligado? A máscara que é padrãozinha, que eu sempre vou E olha o que eu comprei mano, o vídeo de amanhã vai ser foda pra caralho mano, olha isso aqui, eu comprei uma roupa de palhaço Aí sim que eu vou conseguir assustar a galera, vocês podem ver, vai até o final ali, então agora sim vai dar aquele sustão Mas o vídeo vai ser um pouquinho diferente que vocês vão ver, não vai ser tipo, só assustando A parada tá muito foda e que eu vou gravar hoje, mas hoje vocês vão ver o meu dia, porque hoje eu vou gravar meu dia E o dia de hoje vai ser o seguinte, vai ser resumido em algumas coisas Eu vou precisar comprar um estabilizador pra minha GoPro, o que é que é um estabilizador? Sabe quando a imagem fica mexendo assim? Quando eu ando, tipo, fica mexendo assim Basicamente o que é que esse estabilizador faz? Ele não deixa a imagem ficar tremida, tipo, a imagem dele é meio suave assim, tá ligado? Você não percebe que a pessoa tá tremendo, entendeu? Então eu vou ver se eu consigo um estabilizador pra minha Canon, que é essa câmera que eu tô usando E pra minha GoPro, a GoPro é essa daqui ó, aquela câmera que tá ali ó, mas ali ó, é aquela ali A gente vai comprar também, inclusive eu tenho que ligar, eu vou ligar agora Mano, eu tô com um ataque, mano é muito ruim, vocês não sabem Eu tenho uma, ai mano, na moral Não é uma doença, mas é uma alergia E quando eu não tomo o meu remédio na hora certa, eu começo a me coçar Se chama urticária nervosa O que caralho é isso? Quando você comer alguma coisa, ou o clima não tá favorável Ou você tá muito irritado, como é no meu caso Eu começo a me coçar, eu tô tomando uns remédios, mas Eu tenho que esperar ainda 15 dias E é muito foda, mano Pra quem tem isso, pesquisa aí, urticária nervosa Ui, caralho Mas enfim, vamos ligar aqui, eu vou ligar aqui pra coisa aqui pra pedir a ração do meu gato Boa tarde Boa tarde, eu gostaria de fazer um pedido Tem cadastro com o negócio? Sim, tenho sim Qual o seu nome? É Henrique Grossi, G-R-O-S-S-E Belinda É, uma areia sílica e uma... Não é o nome, a ração Beleza, tranquilo, valeu, cara Obrigado, tchau, tchau Galera, aproveitando que eu tô aqui conversando com vocês Eu queria falar, mano Eu tô pensando em ligar Se vocês não sabem, sabe aquela série que eu tenho onde eu tô ligando pros presos? Então, eu tô pensando em colocar 5 reais de crédito Eu tô falando sério, mano Só pra ver a reação do preso Eu tenho ainda aqui, eu vou ligar agora E vou ver se eu... Eu tô pensando em realmente colocar crédito pro cara, mano Eu vou ligar pra ele Sabe do Rodrigo Faro? Então, vamos lá Alô, boa noite, boa tarde E aí, viado, sou eu, mano Aquele que ia colocar os créditos, mano Porra, velho, o bicho desligou, velho Muito bom, velho, muito bom, muito bom Eu não, realmente eu tô pensando em colocar 5 reais de crédito Só pra, tipo, ver a reação dele Aí no próximo, ligando pros presos lá Eu vou ver no que que dá, tá ligado? Olha a bosta, olha a bosta Tá muito feia a caixa de área do meu gato Eu vou limpar Já comprei Eu preciso ir na loja comprar o meu estabilizador Provavelmente é lá no centro E eu preciso comprar uma outra bateria pra essa câmera Eu não vou usar ela Na verdade, eu não vou usar ela na rua Porque, olha o tamanho dessa câmera Ela é muito gigante Tá, galera Já mudei aqui pra essa minha câmera Aqui mais portatilzinha A imagem não tá tão focada Mas ela é bem boa Ela filma em Full HD HD 300.000p Vocês podem ver Ih, tem que tá sem um mic Não vai mudar muita coisa Porque o microfone dessa câmera já é muito boa Mas tem um miczinho também dela E, enfim Hoje eu vou Como eu falei Eu vou atrás lá da minha Do meu estabilizador da GoPro E do meu estabilizador da minha Canon Por quê? Porque como vai ter gravação hoje Do lado palhaço Eu vou precisar dessas paradas Pra a imagem não ficar tremida, tá ligado? Então eu vou tentar achar hoje Antes Eu vou Cadê meu Uberzinho aqui Porque, né, mano Não vou pagar táxi Porque táxi é uma desgraça, velho Galera, é o seguinte Eu acabei de ver que meu GoPro tá descarregando Eu vou tentar Eu vou tentar Ver se eu carrego ela por aqui um pouquinho, tá? Que é a minha parada aqui Se não der Eu, infelizmente, vou perder meu dia Acabei de perceber isso, mano Eu sou um animal Mas tudo bem Eu vou tentar poupar mais ela Olha o naipe do garoto Olha o naipe, mano O naipe do garoto É churroso, parceiro Bom, galera Comprei tudo o que eu precisava Eu tô indo agora comer Quando eu chegar em casa Eu mostro tudo o que eu comprei Porque mostrar aqui na rua é tenso, né, velho Mas Tamo junto Vou comer alguma coisa E ir pra casa Você faz a carga Aproveitar pra colocar também Qual é o garoto É que, na verdade, eu também não sei Oito, 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 sete, oito, cinco Oito, oito Para Para Então, beleza Não, é oito, cinco DDD É Isso DDD oito, cinco Nove Oito, oito Válido Válido Os caras tão me trolando, velho Número inválido Entrou Tá legal, cara Obrigado Aí, galera Aproveitei que a ração do meu gato já chegou aqui E a areia também Então a gente vai trocar já Agora, né, mano? E aí, cem camadas Hã? E aí, cem camadas Ah, desisti, velho Tem tempo bem, né? É, mano Você assiste os vídeos? Ah, assisti já Paz, vídeo teu Qual que você assiste? Você mais gostou? Ah, do palhaço Lá ficou máximo Só que você tem que comprar uma roupa mais fechadona Eu vou gravar um hoje, velho Você tem que comprar uma roupa mais fechadona, velho Fechou o corbinho Fica mais cabuloso, velho Eu vou gravar um hoje É que nem o que você tava com a irmã lá, tá ligado? Os caras, tipo, não fica meio... Eu... Eu comprei uma roupa mais palhaço Eu só vi um vídeo lá que saiu no pinote Foi um só, né? Sim, sim Então, você comprou uma roupa mais fechadona, mais cabulosa Eu comprei uma hoje, eu vou sair hoje Mocha de sangue, palmas, baratas, já é Aí fica louco Valeu, mano Falou Pra vocês terem noção, mano O cara do meu prédio me parou agora, mano Foda, né, mano? Carinho, mano, é lindo, né, mano? Olha, galera, quem tá aqui Esse é o famoso Júlio, pra vocês não conhecem Sim, o gato tem nome Todo gato tem que ter um nome, né, cara? Todo gato Todo gato Hum Hum Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que eu comprei Porque hoje vai rolar a gravação dos palhaços Eu vou ter que trocar essa porra dessa areia aqui Que tá fedendo já, imunda Tanto que já chegou Eu vou mostrar o que eu comprei, pessoal Pra gravação de hoje Como é uma gravação muito demorada Eu tive que comprar uma bateria extra Pra essa câmera, pra GoPro Ela tá aqui Tá aqui, bonitinha guardada Comprei o estabilizador Essa daqui é pra Canon Vocês não sabem Eu não testei ainda, mas parece ser muito boa Porque eu vou fazer uma experiência foda pra caralho, mano Qual vai ser a experiência? Se vocês não sabem, eu passei no mercado E eu comprei MM O que que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar os MM's aqui Ok Eu vou abrir aqui A caixinha aqui Eu vou colocar uns MM's aqui no meio aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo de MM Vocês vão ver Mano, o resultado é fantástico Como diria meu amigo Zé Graça Meu amigo não, né? Que eu nunca falei com o cara Já vai chegando assim na intimidade Você tem que colocar todos os MM's assim Com uma volta assim No círculo Sai daqui, Júlio Sai daqui, Júlio Vai pra lá Eu não sei se vai funcionar Mas vamos testar, né, velho? Pegar um copo de água E... E aqui no meio aqui, ó Aqui no meio aqui, ó A gente vai esperar uns 10 minutinhos Eu acho que até ano Vai estar uma parada mais da hora E já tá formando, ó Já tá formando aqui Enquanto eu vou limpar na caixa de areia Vocês vão ver isso daqui Isso é fantástico Galera, olha só como é que tá Olha isso, mano Foi, tipo, praticamente instantâneo Ei, doido O que que tu fez, cara? Ah, mano Fala sério, Júlio Vamos fazer de novo A gente fez aqui, né? Se meu gato vier de novo, cara Eu faço de novo Olha como ficou isso daqui, velho Olha que foda A gente fez Um arco-íris GMM, velho What the fuck? Cara, ele tá muito defeituoso Olha isso, mano Olha Nossa, virou um cocô agora O que que você tá fazendo, doente? O que você tá fazendo? Beleza Vamos fazer aqueles Aqueles velhos Unboxings da vida Uma paradinha dessa daqui Que isso serve pra Estabilizar imagens Ou seja Eu vou andar pela casa E a câmera não vai tremer Não só pela casa Mas em vários lugares Olha aqui Esse aqui é o kitzinho Eu vou montar ele aqui Beleza Nossa Eu só tenho que aprender A controlar ele um pouquinho Mas parece que a imagem Tá estabilizada A imagem não tá tremendo Eu vou poder gravar As paradas de boa Uh O único problema mesmo É que ele pesa pra caralho E ó Vocês podem ver Que a imagem Ela não, tipo Ela não tá tão estabilizada Que eu não tô sabendo usar Mas, tipo Ela tá Ela tá de boa Mas, galera Se você curtiu esse vídeo Faz o seguinte Clica muito no gostei Por quê? Porque você vai falar assim Mano, clone Eu curtei esse tipo de vídeo Traz mais, por favor Namorios Aí você vai lá E clica no gostei Se inscreve também no canal É muito importante Eu vou gravar hoje O vídeo dos palhaços Então, acho que agora Eu vou ter que editar esse vídeo E depois Eu vou jogar um pouquinho Ou qualquer coisa Eu não sei E eu vou ter que gravar Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Segue nas redes sociais Tá aqui na descrição Olha aqui, Júlio 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 Bicho gostoso É nóis, valeu